Roberta Campos Pro mundo que virá Pra vida bem depois Pros sonhos que serão Um coração a dois Tem tanta coisa pra viver Caminhos com você Pra tudo que quiser Pro que você escolheu Pro meu mundo que já é Sei que eu mereço o seu Te conto nas canções Poemas pra viver Céu azul, bom tempo em paz Te abraço pra guardar Avisa o sol Sem praça por aqui Meu céu azul, bom tempo em paz Te abraço pra guardar Avisa o sol Sem praça por aqui Pra tudo que quiser Pro que você escolheu Pro meu mundo que já é Sei que eu mereço o seu Meu céu azul, bom tempo em paz Te abraço pra guardar Avisa o sol, avisa o sol Sem praça por aqui Meu céu azul, meu céu azul, bom tempo em paz Te abraço pra guardar Avisa o sol, sem praça por aqui Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tu... Obrigado.